Eu Conheci um Rapaz E o Reitor quando vinha comentava com ironia Mas o que é que este quer? Tem uma talha qualquer O que ele tem é uma talha qualquer O que ele tem é uma talha qualquer O que ele tem é uma talha qualquer Mas entre tantos tempos do lição passaram E acabou de estudar Encontrou uma alta amiga que desconhecia Já sabia o tocar Formaram logo uma banda e ensaiaram E esta pessoa começou a gravar E quando o Reitor ouviu a voz dele na rádio Continuou a pensar Tem uma talha qualquer O que ele tem é 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 uma talha qualquer Mas entre tantos tempos do lição passaram E acabou de estudar Encontrou uma alta amiga que desconhecia Já sabia o tocar Formaram logo uma banda e ensaiaram E as tantas Começou a gravar E quando o Reitor ouviu a voz dele na rádio Continuou a pensar Tem uma talha qualquer O que ele tem é 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 uma talha qualquer O que ele tem O que ele tem é uma talha qualquer O que ele tem é uma talha qualquer O que é o teu é que tá com a vida? O que é o teu é que tá com a vida?